Bem-vindos ao podcast Hakatun Saúde! Estou aqui com mais um convidado que vai contar um pouquinho pra gente como que trabalhar inovação beneficia essa que é uma área que vive em expansão. Estou com o professor Heron, ele que é coordenador do curso de medicina aqui da Universidade de Marília e vai estar presente nesse grande evento. E hoje ele vem dar uma dica bônus aí pra vocês. Professor, seja muito bem-vindo! Agradeço muito por estar participando com vocês. Professor, inovação tem tudo a ver com saúde, né? As pessoas às vezes acham que uma área não tem nada a ver com a outra, mas pelo contrário, né? Inovação e saúde elas precisam andar juntas. Eu acho assim que a gente vive um momento de compreensão e entendimento da importância da integração das várias áreas, as áreas do conhecimento. Porque só dessa forma que a gente vai evoluir o conhecimento. Então a inovação ela é fundamental pra poder, pra área da saúde evoluir. Como muito do que a medicina, as ciências da saúde já evoluiu, foi com a inovação. Mesmo antes de ter assim os computadores, da gente ter a internet, já foi através de inovação, de medidas inovadoras que a medicina evoluiu. Vou dar um exemplo. O microscópio, ele foi aparecer só no século XIX. Então os agentes infecciosos foram assim, começaram a serem conhecidos quando teve essa inovação que foi o microscópio. Então, e hoje a gente tem o microscópio eletrônico, a gente tem muitas outras assim, inovações desse microscópio. Então assim, por exemplo, não tem como, por exemplo, nós tivemos a pandemia do Covid. Estamos ainda, né? Num momento melhor. Mas assim, nas UTIs foi muito importante a inovação tecnológica. Então, e assim, no primeiro mundo, já se trabalha mais do que nós, que nós aqui do Brasil, né? Então, por exemplo, eu fiz um pós-doutorado de educação que eu estudei doutorado profissional. E os doutorados profissionais, a gente avaliou os doutorados profissionais nas universidades de classe mundial. As universidades que são ranqueadas nos principais rankings de classificação de universidade. Então, muitas delas trabalhavam, por exemplo, vou dar um exemplo. Harvard, a escola de medicina de Harvard, junto com a MIT, né? E eles se juntavam pra fazer um doutorado que ia produzir materiais novos pra poder produzir saúde. Olha isso! Então assim, esse Hackathon em saúde, ele é muito benéfico. Porque assim, quem vai participar? Os nossos estudantes, os nossos alunos. E eles brevemente estarão no mercado precisando de inovação. Entendendo que a inovação tem que estar integrada com a medicina. Eles são as pessoas que vão, assim como o senhor contou do microscópio, eles são as pessoas que um dia vão ser os idealizadores e os inventores das novas tecnologias. Das novas tecnologias. Sensacional. Porque assim, hoje pode-se mensurar a pressão arterial sem usar o manguito, né? Sem usar o esfigma, o manômetro, né? Então assim, por que que tem? Pela tecnologia. Então assim, vários saltos foram dados dessa forma, né? Do conhecimento. Quando se juntou. Então junta um conhecimento com o outro, aí produz um novo conhecimento e quem vai ganhar? Todos nós. Verdade. Nós somos a população mundial, né? E todo mundo vai precisar de alguém da área da saúde. Sempre. Um dia na vez. Inclusive nós, né? É verdade. Inclusive nós, né? Ô professor, e assim, é o primeiro Hackathon. Na verdade, nós já tivemos um Hackathon na área de saúde, ano passado, mas era um Hackathon com uma empresa de fora e é o primeiro que a gente que idealiza e a gente que cria, né? Como que os seus alunos estão, assim, eles estão empolgados, eles estão ansiosos? Conta pra gente. Não, eles estão assim, bastante, eles estão empolgados, né? Esse é um adjetivo adequado, né? Muito animados de estar participando, né? E assim, inclusive eles vão concorrer a premiações, né? Então, que é como se fosse uma moeda de troca, né? Igual a nota, é uma moeda de troca, né? Então a gente tem muitas moedas de troca, né? Ser elogiado, ser valorizado. Então eu acho que eles estão, assim, participando em querendo aprender coisas novas. Porque eu acho assim, quando se junta, né? Qual é a proposta, né? Pra encontrar uma solução com aplicativos. Então se junta várias inteligências, né? E é isso que, porque assim, o egocentrismo, a gente fica focado só na gente. É. E normalmente o egocentrismo, ele é muito destrutivo. Exato. Agora, quando você trabalha em conjunto, várias inteligências, várias formas diferentes de pensar, então a gente tem avanço. Verdade. Então isso é uma coisa importante pro nosso aluno aprender. Ele não tem essa oportunidade. De aprender, porque a gente já trabalha com metodologia ativa. Sim. Então a gente levanta as questões, levanta os problemas em grupo. Já é um grande diferencial da universidade. Diferencial, né? Porque hoje, você sabe que não dá pra gente só o conhecimento passivo. Tem que ser conhecimento que é ativo, né? E é só que eles estão discutindo questões teóricas. Ali são questões práticas. Que vai ser a vida profissional, né? Vai ser o dia a dia deles. O dia a dia deles. Eles só estão antecipando o que eles vão ver no mercado de trabalho. Estão tentando. Uma fotografia do futuro. Ou seja, eles saem daqui muito mais preparados pro mercado. Muito mais. Eu acho que é essa a nossa missão. Preparar um médico que esteja no tempo dele. Qual o tempo dele? O que a gente tá vivendo agora. É verdade. Nós estamos vivendo o nosso tempo agora. Que futuro pode existir ou não. O presente existe. Então vamos ver bem o presente. Sensacional. Professor, o senhor tá animado? Tô muito animado. Ai, que sensacional. E assim, o senhor, como ninguém, né? Conhece a área da saúde, conhece esses alunos. Tá à frente do curso há muito tempo. Como que o senhor acha que participar do Hackathon vai ser um diferencial pra eles? Eu acho assim, curricularmente, ele já tá mostrando pra... Porque a apresentação dele, né? É como vocês falam, vocês trabalham com um portfólio, né? É. Não é isso, né? Então é, cada área tem o seu jeito. Que no fundo é a mesma coisa, né? Um currículo, um portfólio. É o quê? Mostrar o que você fez e o preparo que você tem. Mas eu acho que o diferencial, mais do que um certificado, que um papel, é o que ele desenvolve. É o jeito dele se apresentar. Então, cada atividade que a gente tem oportunidade de oferecer pra eles e que eles conseguem pegar, né? Porque vai depender do momento de cada um. Sim. Todos podem participar, mas momentos diferentes. Porque o ser humano tem momentos diferentes. Verdade. Então, o que ele pode desenvolver, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Essa expansão. O psicanálito fala muito isso, né? Expansão mental. Sensacional. Então, a gente vai proporcionar atividades que possam levar à expansão do nosso aluno no momento que ele tá preparado pra isso. Mais uma super oportunidade, então. Mais uma super oportunidade. Todas as oportunidades são super. Exatamente. Mas, Sori, dá uma dica pra esse pessoal que tá aí acompanhando o nosso podcast. É... Eu acho assim, quem ainda não se inscreveu e tem oportunidade de ter disponibilidade, né? Porque todo mundo tem a sua programação. Venha. Venha participar. Participe do Hackathon Saúde Unimar 2022. Vai ser de grande contribuição pra você, pro seu currículo e, principalmente, pra sua pessoa. Verdade. E a oportunidade que vocês têm de colocar em prática aquilo que vocês estudaram até agora. Porque, querendo ou não, que vocês vão ver ali no dia, são questões do dia a dia, da rotina de qualquer centro de saúde. E isso, claro, vocês estão mais desafiados do que qualquer um, né, professor? Certeza. Aproveitem essa oportunidade, né, Pirão? Muito bom. Sexta-feira, então, estamos juntos, né, Pirão? Hackathon Unimar 2022. Sensacional. Muito obrigada a todos e até o Hackathon.